O Orcepispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, presidiu a quarta sessão das catequeses promovidas pela Conferência Epispal Portuguesa, em preparação ao Jubileu de 2025. O encontro aconteceu no Convento da Cartuxa e teve como tema orar com santos e pecadores. Os santos, se forem observados de longe, podem parecer distantes e assustadores. E a sua viagem rumo a Deus pode revelar-se demasiado elevada e mística ou carregada de um ascetismo demasiado intenso para o crente comum como nós. Contudo, embora as suas vidas sejam verdadeiramente heroicas e exemplares, os santos são as últimas pessoas a julgar com dureza as debilidades e os esforços humanos. Eles olham para nós na sua oração e no seu caminho de conversão com os olhos de Deus. O Orcepispo apresentou exemplos de santos que se lançaram no caminho da santidade. Testemunhos válidos para os cristãos de todos os tempos. Alguém que no dia de hoje se encontra a lutar contra a debilidade e o fracasso poderia ser levado a dizer, na verdade é surpreendente, mas há uma grande diferença entre a situação de Teresa de Lisier, jovem santa que tinha passado toda a sua vida em clausura monástica e a minha condição de infelicidade, no cotidiano, no stress, no burnout da minha vida, mesmo que a minha consciência pesasse em todos os pecados que se podem cometer? Diz Teresa de Lisier, lançar-me-ia de coração despedaçado pelo arrependimento nos braços de Jesus, pois sei como ele ama eternamente o filho pródigo que volta para si. A 21 de janeiro o Papa proclamou um ano de oração para preparar as celebrações do Jubileu 2025, cuja porta santa será aberta no dia 24 de dezembro na Basílica de São Pedro. O ano santo vai coincidir com os 1700 anos do concílio de Niceia e corresponder ao 27º Jubileu ordinário da história da Igreja. O Papa Bonifácio VIII instituiu em 1300 o primeiro com recorrência centenária, passando depois segundo o modelo bíblico, cinquentenária e finalmente fixado de 25 em 25 anos. Os santos, os bem-aventurados no céu, anota Santa Teresa de Ávila, numa das suas últimas cartas, sentem uma grande compaixão pelas nossas misérias. Lembram-se que, enquanto eram frágeis e mortais como nós, cometeram as mesmas faltas, travaram os mesmos combates e passaram por momentos de peregrinação interior.